Yeah man, please stay in sleep Yeah man, little boy MC Condor Tá-se a morrer pouco a pouco Cerrado o boso Falar de cabo delegado Tá-se a torta a pescoço Leva mulher bonita e fazem sexo Tipos pra fazer almoço Cadanas afiadas que cortam até mesmo osso E eu queria ser tropeça vida Eu já não posso Moçambique já tá trancado Ninguém entra, ninguém sai Isso uma desgraça Essa doença do corona que não passa Ultimamente nós não sabemos o que que se passa Se passa ou não passa Mãe Maria cheia de graça Um gás fuma, não descanso Meu peito incomoda, ela descansa Dizeram que essa doença do coronavírus Foi elaborado por chinês Mas não aqui no mundo ninguém elabora Na doença tem mesmo camponês Isso é uma praga Além de matar Esmaga Disseram se tu fumas larga Se tu bebes caca Eu não posso falar de ciclone Muitos perderam família Mas já perdi o meu próprio telefone Muitas chuvas e muitas casas estão a desaparecer Na rua bolada num tandar Em casa a comida tá acabar Até mesmo com bula Nigas estão a negar Estão a falar vai trabalhar Mary I'm sorry, sorry Mary My life is the rap Rap is in my life My life is the story Se eu não tão nas ruas Estão no cubico Abaiação de Daigo Bota o story Muitos empresários estão a morrer Muitos irmãos nós estamos a perder Até mesmo o servo de Daigo Não sabe o que tá a acontecer O povo nem tá ai O povo só quer viver Eu digo graças a Deus Porque eu tô a conseguir ver Pratas a crescer Fiquem em casa Eu vou perder o meu próprio talento Se eu rimar nas ruas Vão dizer que eu sou violento Mary Isso é Apocalipse Mary Isso é Apocalipse Mary Eu sou um pobre cidadão Apenas não viço reclamar Agora Eu sou um pobre cidadão Apenas não viço me queixar Agora Eu sou um pobre cidadão Apenas não viço me queixar Apocalipse Apocalipse É o fim do mundo Apocalipse 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 Tudo está difícil E mano a life está complicada Estamos já atrás do desemprego Mas as vagas já foram compradas Carne humana já cansada De um lado para o outro Em vários ciclos Deixando tudo com os nebos Sucesso Off Off Sucesso Mas não me estresse O cabeça aquece Mundo desempregado Até mesmo já formado Licenciado Mundo mais tarde Até mesmo torturado Estão sentado em casa A falta de oportunidade Mundo jovem aposentado Desocupado Desempregado Sou jovem quem conhece Ou que tenha poetidade Corona também a bombar O choro está nos fatigado Família está atrás de mim Querendo me enfeitiçar Pensando que eu tenho emprego Nem quando eu estou arrastado Pois eu sei São sinais do seu tempo Já não me estresse Muita bira na mochila E muita bule para fumar Eu sou um pobre cidadão Apeno vim só reclamar Eu sou um pobre cidadão Apeno vim só me queixar Eu sou um pobre cidadão Apeno vim só reclamar Apeno vim só reclamar Eu sou um pobre cidadão Apeno vim só城 E aí Yeah, you gotta know about it better for you They just wanna know about it to you They just wanna know about it, cause But the people here are suffering Yeah, they are killing laws Corona vans on those shit, motherfucker I don't see myself, I'm not a big sucker Never reach my desires Cause I live like I can't care Never feel like it Can't undo, cause I live like I can't care Nuna Bae Soon, we get this� Too mad who's pulling me bu's Nuna Bae Soon, we get this load Too mad who's looking at my heart Yuh, why do you need, motherfucker? Eu sou um pobrecidadão Apeno ouвиço reclamar Eu sou um pobrecidadão Apeno ouviço me queixar Eu sou um pobre cidadão Apenas o viço reclamar Eu sou um pobre cidadão Apenas o viço suplicar